Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Eduardo Cota. Monteiro, e hoje eu vou fazer o versão Black, y'all, and I'm black, y'all And I'm blacker than black, and I'm black, y'all De Halloween! Meninas, nesse mês de outubro, nós brasileiras anglófonas lambibotas de americano, comemoramos o Halloween. A gente não enfeita a casa, não sai pra pegar doce, não destrói uma abóbora, mas quem gosta de filme de terror pode, né, se fantasiar em casa. Principalmente na pandemia, que a fantasia tem que ficar em casa mesmo. E esse ano eu decidi fazer alguns looks de Halloween. Mas a depressão, a depressão me pergou, meu amor. Então, é, eu não fiquei tão animada durante esse mês. Então vou fazer esse look hoje, e nas próximas semanas, né, que vão ser em novembro, ou fazer alguns looks que eu tinha separado pra fazer mais terrorzinho, e vocês vão fingir que ainda é Halloween. Pode brincar sim? Vão brincar sim! Mas antes da gente começar a brincar, vou pedir pra vocês, por favor, curtirem o vídeo, compartilhar com os colegas que gostam de Halloween, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação dela. Meninas, eu queria muito fazer uma versão... Black, y'all, and I'm black, y'all, and I'm blacker than black, and I'm black, y'all. De uma e-girl, e por que Halloween fazer ela uma versão zumbi? Mas não zumbi só uma e-girl com um pouquinho de sangue na cara. Eu quero fazer aquele zumbi meio Dawn of the Dead, com a cara colorida, e um pouco Monster High também. Enfim, é muita coisa? É muita informação? Talvez, mas eu quero tentar. Só fazer umas rugas, umas feridinhas, um sanguinho, um dente exposto ali aqui, eu acho que seria meio chato. Então, eu quero fazer uma pele esverdeada. Não um verde muito claro, pra não ficar tipo Lily Monster, mas também nem muito saturado, pra não ficar Elfaba. Algo entre os dois. E pra fazer essa pele, eu vou misturar num espelhinho os clowns verde, azul e branco. Meninas, eu misturei as cores, ficou nesse tonzinho aqui, e eu vou usar esse tom no meu rosto inteiro, e vou iluminar o centro. Como ele tá meio acinzentado e com pouca cor, eu vou deixar pra saturar a cor, usando o contorno em pó e a sombra. E por que Halloween eu vou passar esse glow na minha cara usando uma faca? Porque eu quero fazer da forma mais perigosa possível. Boom! Eu não acredito que eu tô esse tempo todo passando base na cara, segurando meu cabelo com a mão, sendo que eu comprei uma orelhinha de blogueira. Olha que da hora! Eu tenho uma orelhinha de coelho! E eu coloquei, eu furei a orelha dele. Porque é uma... Que é uma garota. E porque ela é adulta já. Então, primeiramente, por que uma versão black de uma e-girl? Vamos lá. As meninas e girls são parte de uma estética jovem, muito popular nas redes sociais, em particular no TikTok, que são tipo um movimento emo dessa década, só que não tão associada a nenhum estilo musical em particular. É totalmente estético. E assim como qualquer estética teen que é contra a cultura, quando você pesquisa sobre a grande maioria das imagens que aparecem são de pessoas brancas, magras, padrão, etc. E não é uma questão mega relevante. Eu tô falando isso porque eu acho que pessoas negras devam ocupar espaços de poder como e-people. Não é isso que eu tô falando. É que eu, particularmente, na Quanto Monteiro, acredito que a adolescência é um período de autodescoberta, de explorar e expressar a individualidade. E que esses estilos ajudam nesse processo. Sabe? Ver que grupinho que você faz parte, que onde você se encaixa dentro dos lugares que você ocupa enquanto adolescente, enquanto jovem, etc. E eu, particularmente, me lembro de ser um adolescente e querer experimentar esteticamente com essas estéticas, tipo emo, roqueira mesmo, mas não me sentir capaz ou bem-vindo pra poder fazer esse tipo de coisa. Porque eu não achava que eu tinha o corpo certo, eu não achava que eu tinha a aparência certa, o cabelo certo, etc. E não é uma coisa que você via. Tipo, uma pessoa negra emo, uma pessoa negra roqueira, não é uma estética, não é uma coisa que eu via, seja presencialmente ou na internet. Não tinha referência e nem todo mundo... É... E nem todo mundo tem energia pra brincar de vanguardas. Eu vou começar a fazer o contorno em pó e pra isso eu vou usar essa cor aqui do meio dessa palheta da Dapop, a palheta Verãozão, número 1. que eu ganhei de um amigo e apoiador do canal. Olha que legal. Beijo, Rafa. Obrigada. Ô, criançada, eu tô achando essa cor muito verde, a pele ficou um pouco mais azul do que esverdeada. Então, eu vou pegar essa cor aqui, tá vendo? Pera. É. Essa cor aqui que é um pouco mais próxima desse azul esverdeado que eu tô no rosto, da palheta Tropical da Ludurana. E vou fazer o contorno do nariz com ele e ver se ficou um pouquinho melhor. E eu acredito que pessoas negras podem ter sentido impedidas de explorar sua individualidade, sua estética antigamente e até hoje em dia. Porém, hoje em dia, apesar de difícil, você ainda consegue encontrar algumas meninas negras que se aventuram nesse estilo e-girl sem se embranquecer. E eu quis celebrar isso. Eu sei que é muito tentador usar as e-girls como piada, como pegar e zoar a adolescente que tá se descobrindo ainda, usando essas roupinhas, etc, etc. Mas quando eu vejo uma menina negra ou um menino negro que se aventura nessa estética e-girl e-boy, eu fico feliz que eles têm, que hoje em dia eles têm munição, eles estão munidos de informação pra saber que eles podem fazer isso, pra não se sentirem excluídos e não se embranquecerem nesse processo de autodescoberta. Então eu quis meio que celebrar isso. Eu quis brincar disso também. Bom, minha pele de zumbi tá praticamente pronta. E pra fazer essa pele e esse olho no geral, esse olho fundo, eu usei as palhetas número 1 da Pop, usando essa cor aqui, usando essa cor no meio, usando essa cor aqui de iluminador, usando um pouquinho desse azul pra aprofundar mais esse sombreado e usando também esse branco da palheta verãozão número 2 da Pop. E eu vou recomendar muito essas palhetinhas, que elas são pequenininhas, elas são portáteis e elas têm bastante pigmento. Gostei bastante. Eu vou fazer uma pasta dos comerciais e quando a gente voltar, eu vou fazer... é... meus olhos. Fazer o olho. Voltei e vou começar a fazer a minha caracterização de e-girl por cima dessa maquiagem de zumbi um pouco mais, né, lúdica. Eu vou pegar mais uma vez essa sombra da palheta tropical da Ludurana e eu vou fazer o formato da minha sobrancelha com essa sombra primeiro. Terminando esse sombreado, eu vou fazer pelo por pelo, com o pincel bem fininho da Macrylan e do Cake Preto. Tchau. 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 Sobrancelhas prontas, feitas fio a fio, bem o Marko Blading Realness. E agora eu tô jogando no olho um pouquinho desse verde, mais verde mesmo, porque muitas maquiagens das e-girls, elas tacam rosa em volta do olho, no nariz, etc. Eu acho que o rosa misturado com esse tom de pele vai ficar meio estranho. Então eu vou tentar dar, tipo, uma saturada nesse tom de verde, como se fosse um substituto desse rosa no olho. Agora eu vou pegar um delineador líquido, eu uso da Ricoste mesmo, marca de farmácia, e vou fazer um delineado que começa fininho aqui na frente e depois ele dá uma boa engrossada no fio. Eu vou pegar esse delineador branco da Color Make e fazer um detalhe aqui no comecinho do olho. E agora eu vou pegar um detalhe aqui no olho. Tô bem feliz com o olho, esse delineador mais gráfico, esse detalhe branco aqui. Eu fiz também os coraçõezinhos debaixo do olho e umas sardinhas pra ficar mais de-girlzinha. E agora a boca é uma dúvida que eu tô, por enquanto. Porque é uma boca que às vezes é mais nude, às vezes é preta, às vezes é mais esfumada, etc, etc. E eu não sei como fazer isso nesse tom de pele. Mas eu acho que eu vou pegar um lápis preto, fazer o contorno da boca bem escuro, e ir fazendo um degradê pra um verde um pouco mais vivo, igual o que eu incluí no meu olho. Eu acho que vai ser... acho que vai ser uma ideia interessante. Olha! Neas, mudei de ideia. Gostei mais da ideia de fazer uma boca um pouco mais esfumada. Então, tô dando essa esfumada verde aqui na boca, e depois eu vou tentar dar uma definida com um pouquinho de azul no centro. Vamos ver se funciona. Negros, eu tô bem contente com o resultado da maquiagem. Eu vou colar os cílios fora da câmera, cortar pros comerciais, e quando a gente voltar, eu vou terminar a caracterização de roupas, acessórios, etc. Voltei e vamos ao resto da caracterização que não diz respeito à maquiagem. Primeiramente, roupinha. Eu vejo que as e-girls usam bastante brusas de frio, bastante blusa larga, etc. E eu decidi pegar esse suéter que eu tenho aqui, essa blusa de frio que tem esse desenho de um alienígena segurando um... né, um vaso caindo água, porque é pra representar o segundo de aquário, que eu comprei num leilão da Gabi Glenn, se você gosta desse tipo de coisa personalizada, que eu amo essa minha blusa, acho que é a minha roupa favorita, que quem já me viu, já me viu usando ela mil vezes. Dá uma olhadinha no Instagram dela, porque eu amo demais o trabalho dela. Agora, pra acessórios, eu tô bem orgulhosinha, tive que fazer algumas coisas, mas vamos lá. Eu vi muitas e-girls usando aqueles colarzinhos de corrente, e eu desmontei uns colares que eu tinha aqui, que são de correntes douradas, e decidi fazer esse tipo de jokerzinho, que eu vou fechar aqui na frente, com um cadeado bem grandão, né, pra aparecer nesse... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Uh, pra aparecer nesse negocinho. Ai, bicho, não consigo fechar o cadeado! Porra, aqui. Olha só! Ai, meu Deus! Ai, sabe que funciona? Eu acho que funciona. Um colarzinho dourado, com um cadeadinho, e pra combinar com esse colar, eu tenho esses brincos de argola, de correntinha dourada também, que eu acho que faz um paralelo legal, do estilo e-girl, com um estilo bem black, urban, que eu achei que ficou interessante. Eu vou colocar antes do cabelo, pra não ter perigo de ficar enroscando. Muitas vezes, quando eu vejo as pessoas fazendo look de e-girl, eu vejo elas usando o cabelo colorido, rosa ou verde, principalmente, algumas vezes azul, mas o meu estilo de cabelo favorito, que eu vejo elas usando, que eu não sei nem se é necessariamente e-girl, mas eu vi bastante nela, que é o cabelo preto, com alguma parte da franja da frente, descolorida, pintada de loira, às vezes mais descolorida, tipo, branco mesmo. E o que eu decidi fazer? Pra deixar bem black, eu peguei duas perucas que eu tenho de dreadlock, uma preta e uma loira, que as duas não estavam perucas muito bonitas, e decidi arrancar a parte de cima de uma, e a parte de baixo de outra, e costurar as duas juntas, pra fazer uma só, e fazer um meio rabo de cavalo, que ficou assim, e eu vou colocar pra vocês verem. Eu tô obcecada, desculpa, eu tô absolutamente apaixonada nesse cabelo, com a parte da frente sendo loira, com a parte de baixo, usando essa ideia de preto, e eu também coloquei esse lencinho, que eu comprei quando eu fui pra SP, que ele tem tipo, estampa de cobra, misturado, dei uma trançada com eles, sorry, eu tô obcecada, eu acho que tá super, ai, tá super monster high, não sei se tá tanto e-girl, but I am loving it, sorry about it. Agora, pra completar o look, eu vejo muitas meninas usando aquelas blusas, com as mangas, com listra branca e preta, eu não tenho nada com listra branca e preta, mas eu tenho essa luvinha, que tem luvinha, essa luva grande, com a estampa de onça, branca e preta, que eu amo, que eu acho que vai combinar super com o look. Então, vou colocar essa luvinha, e assim que eu terminar de colocar a luvinha, vamos fazer uma modelagem desse lookinho bapho? Então vamos. Bom, meninas, é esse o meu look de Halloween, um look de e-girl, black, zumbi, ou de black e-girl zumbi, ou de zumbi e-girl black, tanto faz, ou versão black, de uma e-girl zumbi, ou versão zumbi, de uma e-girl black, tanto faz, muitos layers, mas eu estou extremamente feliz, com como ficou a pele, como ficou todo o style, em todo o conjunto, muito very happy about that. Deixa nos comentários se vocês gostaram das transformações, se vocês querem que eu faça mais lookinhos de Halloween, apesar de, né, já é dia, é que eu gravei dia de 26, é, já está, estou um pouquinho atrasado, mas posso fazer em novembro também, deixa nos comentários. Muito obrigado por ter tirado o final, quem editou esse vídeo foi o André Batistute, que é o editor oficial do canal, e a gente só consegue contratar o André, porque a gente tem um apoia-se, se você tem interesse em apoiar o canal, vou deixar o link do apoia-se no final do vídeo, e na descrição, se você quiser apoiar o canal, mas não ter um compromisso mensal, você pode doar aqui pro meu pix, que eu vou deixar na tela, e é isso, meninas, beijinho, 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 tchau, tchau, happy Halloween! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!